Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batons, eu sou a Sofina Vaz de Paula e vou-vos fazer um tutorial de uma maquilhagem que eu fiz ontem e que adorei e que queria partilhar convosco e de já agora, que até fica bem com o meu conjuntinho hoje. Este colar é da Adélia, Adélias Art. Vocês podem ir a encontrar no Facebook e vocês vão adorar o trabalho da Adélia, que é lindo e maravilhoso. Eu estou cheia de sono, como dá para ver, não é pela imagem. Já apliquei a base, a base que usei foi este da It's Style, duração 24 horas, que é uma base que eu gosto muito. Também já apliquei pó, mas vou aplicar outra vez o pó e vou aplicar outra vez o corretor. O que é que eu vou explicar? O corretor que eu vou usar, que é despejar as coisas. Estou com este penteado que é para o cabelo depois soltar e ficar mais bonitivo e vocês já vão ver como ele vai ficar lindo de morrer. A base que eu vou, o corretor que eu vou usar é um género, é uma trofice. É um corretor, ele na realidade é uma base que a Primark vende, é marca Primark, PS Love, e eu gosto muito de usar como corretor, porque fica no tom que eu gosto de ver, o pincel também é da Primark, fica no tom que eu gosto de ver, aqui desta zona do olho. Para além disso, estou um bocado gaga hoje. Gosto muito da textura porque é um bocadinho oleosa e eu gosto de coisas oleosas, porque tudo que secar o olho normalmente não é bom. Eu estou com muita luz aqui, por isso eu preciso ir de vez em quando controlando com o meu espelho. Até vou colocá-lo aqui para ser mais fácil. Depois, para uniformizar o rosto, vou aqui com a minha paletezinha de pó da Clarins e vou dar um tonzinho para ficar tudo igual, para tirar o excesso de brilho e ao mesmo tempo isto vai iluminando. Depois, vamos colocar o pó para modular o rosto e eu tenho este que é já da MAC, foi uma linha antiga que eles fizeram de praia e eu vou modular o rosto com este, que é tirar o excesso das minhas, a minha cara é oval e então ele assim vai me criar realmente aqui um porte. Depois, com estas sombras, vocês já sabem que eu adoro de Estée Lauder, porquê? Porque tem... Está a chegar ao fim, não, não está nada. Não só ela fica num tom muito bonito cobronzeado, por causa deste tom de brinjela, como fica muito iluminado, por causa deste tom do nude. Pronto, já tenho parte feito. Agora vou fazer... Não paro de tirar coisas, não paro de tirar coisas. Porque, para ser sincera, não preparei nada disto. Então, estava aqui tudo muito assim por acaso. Olha, antes que me esqueça, vou já fazer uma coisa importante, que é agarrar aqui nesta sombrinha de Edstyle, que eu gosto de tirar o excesso e... marcar estas zonas. Para dar a luz. Depois, agarrando também na palette de Edstyle, que entretanto já está um bocado pôr destruída, porque a minha bolsinha de maquilhagem já caiu ao chão. Eu já parti um bocadinho desta sombra, beijo. Mas nós vamos agarrar nesta aqui tons de terra e o que eu vou fazer vai ser pintar como se fosse um chumado. Até vou, para abreviar, usar o pincel mais gordinho. Pronto. E com o lado mais fino... Este pincel também é da Primark, eu também adoro. Adoro. É mesmo, é impressionante como é que umas coisas tão baratas, não é? Porque isto são pincéis que custam para aí 2 euros, 3, se calhar, no máximo, custam tão barato. Olha, uma coisa que me aconteceu, agora, que acabei de dar conta, foi cair a sombra. Mas é que nós devemos sempre, sempre, sempre proteger. Estão a ver? como é que está a ficar. Pronto. E vou fazer rigorosamente igual no outro lado. E eu só estou a preencher mesmo esta zona do olho. Fiz um lado e fiz o outro. E é suposto ficar igual. Pronto. Agora, vou agarrar na sombra mais escura, que é esta, que eu gosto muito, e vou marcar os cantos. Isto é a hora de almoço, eu estou cheia de fome. Vocês não estão bem a ver. Está a ficar escuro aqui, não está? É quando eu ponho... Vocês devem sempre, sempre fazer isto, que é para evitar cair no rosto. Claro que eu já não fiz, estou aqui a fazer o vídeo mais ou menos à pressa. Isto é uma maneira boa de vocês verem e saberem que realmente para maquilhar, a pessoa, em pouco tempo, pode fazê-lo bem. Não é? Não precisa de muitas horas. Vocês precisam é de treinar. Por isso é que vocês não nasceram ensinadas a maquilhar. Eu também não, mas eu maquilho-me há muitos anos e então acabo por saber maquilhar um bocadinho mais depressa que algumas pessoas. Porque há muito tempo que o faço. Agora vou reforçar a parte de baixo. Hoje a minha pipa faz sete anos, estamos muito satisfeitos, porque é tão bom poder celebrar com elas, porque significa que elas fazem parte da nossa vida e isso é maravilhoso. É muita sorte, nós temos muita sorte com os cães que ganhámos, que foram nos enviados. Agora, da Ilurre, tem este lápis que eu gosto muito e o que eu faço é colocar aqui o branco e também colocar aqui nas partes de baixo, nos cantos dos olhos. Nas partes de baixo dos olhos. Isto é para dar mais luz aqui no cantinho, estão a ver? E neste caso, ou vocês com uma cotonete ou com outro tipo de pincel, vocês, mas eu basta-me com o dedo fazer esta e estão a ver que aumenta muito mais o olho. E basta fazerem esta. E depois podem pegar aqui nisto e fazer o degradê mais clarinho para cima. E agora, vamos fazer aquilo que toda a gente odeia. Sim, eu também, de vez em quando, também não gosto, né? que é fazer... Ah, pera, não acabei! Vou agarrar nesta paletezinha da Kiko que eu comprei recentemente. Custou 3,90€. São barato, nem consigo dizer. e vou dar aqui um toque porque esta palete é um alaranjado e tem uns brilhantes e eu acho que fica lindo, 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 lindo. Estão a ver? Por cima disto tudo. Que tal? Estou bela? Estou bela e amarela. Eu quero é que vocês, eu quero é que vocês façam, que se maquilhem, que se arranjem e que não digam mais... Olha, já tenho que ter mais uma coisa que eu quero. Estou à procura do meu creme da Estyne para fazer o meu eyeliner e vou experimentar um pincel novo que nunca experimentei porque não sei se vai funcionar. Se não funcionar, tenho aqui o outro. Eu gosto muito de usar cremes da Elaner porque eu acho mais fácil de maquilhar o olho. Eu não sei se este pincel vai correr bem. Não sei, não me parece. O importante é vocês fazerem que estão a ver que o meu dedo está a fazer de guia daquilo que eu estou a fazer. Vou levantar aqui o canto e quero fazer muito fininho nos cantinhos de dentro e quero fazer bem alto nos cantinhos de fora. acho que vou ter que pegar no pincel antigo que isto não está a ser tão fácil com o pincel novo. O pincel antigo já deve estar ensinado e deve fazer bem o eyeliner. e vou fazer também um bocadinho aqui por baixo. Ai, a luz vai, a luz bem, a luz base, a luz bem. E é estranho porque eu num olho começo de uma maneira e no outro começo tal e qual por outra. Não sei se isso também vos acontece, já para nem falar que a pessoa quando aquela figura ridícula estar-se a pintar os olhos e ter-se a boca aberta, não é? Vou fazer um esforço para não abrir a mínima. Estão a ver? Eu, por norma, para fazer mais fácil eu costumo esticar o olho, mas como eu não posso, estou com as duas mãos ocupadas, o que eu estou a fazer é esticar o olho, mas com a cabeça. Quanto mais esticadinho o olho tiver, não só mais facilidade vocês vão ter de o pintar a pintá-lo, como vai ficar muito mais bem aplicada o creme ou o eyeliner. Este eyeliner é ótimo, eu gosto muito da forma, da textura, da forma, da durabilidade. Só tem para mim um senãozinho é que seca depressa demais. Seca muito depressa e então a pessoa tem que ser rápida. Depois, eu continuo a usar este mega volume da Maybelline. Ai, vou aqui com uma coisa bem dourada. Que eu acho que dá mega bestana. Isto aqui nos iPhones não se vê nada. Eu espero que esteja a correr bem a minha maquilhagem. Espero. Estou hoje é num bocado às escuras, vamos dizer. Pronto, e agora para terminar de lipstick e vou precisar aqui do olha, borrei-me. Vocês não me diziam nada. Vocês não me diziam nada. eu adoro este tom de cereja. É um dos meus favoritos de batom. fica très joli, très joli, très joli, e para terminar aqui do Cats Intense que é o blush eu vou dar aqui uma blushada no meu rosto nas minhas maçãs para dar assim um tom mais mais bonito. Pronto, era assim que eu estava maquilhada ontem. Vocês podem reforçar quem quiser os cantos de castelo escuro. Principalmente quem for sair à noite ou quem vá para outro tipo de eventos pode dar assim um toquezinho para ficar mais escuro. e eu estou pronta agora já posso soltar o meu cabelo já quei tudo que eu ando aqui a testar se vou cortar ou não vou cortar o meu cabelo ainda estou aqui a pensar se tenho coragem porque cortar apetece-me custa-me a pensar que vai demorar um ano ou dois a crescer até este comprimento e os entretantes eu estou a usar este creme muito seco e danificado da Biosavos eu não sei onde é que ele se compra este creme mas ofereceram no evento e eu gosto mesmo muito dele para o cabelo acho que a nível de modelação fica muito bonito estão a ver como fica? Esta é a maquilhagem do dia espero que vocês tenham gostado meninas maquilhem sejam bonitas vou fazer a minha newsletter 2 dedicada a dicas de beleza e este vídeo vai constar dela um beijinho muito grande e até breve tchau